É importantíssimo durante o desfile, uma honra poder ocupar um cargo como esse também. Durante os ensaios e a preparação para o carnaval, se dividem em duas para dar a conta de todos esses compromissos, são muitos. Tem que ter samba no pé, condicionamento físico, afiado, um baita de um preparo, o apoio fundamental, amigos, familiares, pessoal da escola e a entrega, a energia de cada uma das nove rainhas de bateria, a gente confere na passarela. A Amanda Santos vai trazer para a gente um pouco mais sobre isso na reportagem de hoje, sobre a preparação das nossas rainhas de bateria. Pode rodar! Samba no pé, postura, amor pela escola e respeito por um cargo que conduz, junto do mestre de bateria, o coração das agremiações. Além disso tudo, tem a questão do condicionamento físico. E não estamos falando de corpo sarado, mas sim de fôlego, saúde em dia para manter o coração acelerado e o tal ziriguidum. Ser rainha de bateria exige toda uma história e um empenho à parte. Este ano, por exemplo, uma rainha se afastou para exercer outro tipo de reinado. O da maternidade, a maior dádiva de uma mulher. Trouxe ao mundo uma princesa adorada, que nasceu durante a produção dessa reportagem. Tainara Freitas é uma rainha mignon, porém gigante em tudo que faz. E nada mais natural que a conquista desse posto vira um legado. A paixão também pode ver cedo, pelo convívio com a família engajada. É muito bom ter rainha de bateria mignon. Eu estou fazendo um sonho e eu acho que ela também pode ter esse sonho. A convivência das meninas com o carnaval é fator primordial para conquistarem esse título. Eu sou uma pessoa que eu fui criada no samba, né? Então, eu sempre escutei as conversas da minha mãe, da minha madrinha, que eram do carnaval. Minha mãe foi passista da Embaixada Copa Lourdes, minha madrinha também. Então, é de geração. Eu achei que não era algo para mim. Então, eu falo que eu troquei os palcos do teatro, que eu sou bailarante contemporâneo, e passei a ser sambista. E passo a passo eu cheguei aonde eu estou. Além desse envolvimento todo para a escola de samba, existe a dificuldade para manter o ritmo com agenda lotada. A Camila, que é rainha de bateria da atual campeã do carnaval, assim como as outras nove rainhas, tem que literalmente rebolar para manter os compromissos. De dia, ela é auxiliar administrativa. É isso, Camila? É isso mesmo. Bom, e saindo daqui, muitas vezes, em cima do laço, fica quase pronta para se transformar em majestade. Eu comecei em 2011, então eu estou ainda engatinhando, vamos dizer assim. Então, cheguei onde eu cheguei, graças a Deus, não foi à toa, mas eu sinto muito orgulho disso. E só tenho a agradecer o carinho das pessoas. Eu acho que a gente tem que começar de baixo, devagarinho. Nunca querer ser à frente de alguém, respeitar a hierarquia de uma escola. E apoio da família para lidar com tudo. Ajuda fundamental. Eu já chorei muito. É lindo, é emocionante. Eu sou suspeita, né? Eu amo ser mãe de rainha. E não para por aí. Treino, tratamento estético. Muita preparação, alimentação, atividade física. E, com certeza, vir ensaiar, participar realmente é a maior ajuda que uma sambista pode ter. Para aguentar uma hora e meia na avenida. São nove rainhas soberanas, poderosas. Nem todas têm essa possibilidade de treinos e tratamentos estéticos. Mas todas são dedicadas e se viram como podem, porque sabem a responsabilidade de carregar a coroa. E vale tudo nessas horas. Uma curiosidade que eu tinha e divido com vocês, era como elas aguentam todos os ensaios, desfiles, com sapatos altíssimos, sem sentir dor ou ter bolhas nos pés. Olha o que elas responderam. O truque é esse paradrapo. Eu, particularmente, antes de sair de casa, eu já enfaixo os meus dedinhos, porque fatalmente vai dar um calo ali, outro aqui. E como agora os ensaios estão curtinhos, é enfaixar os dedos, botar a sandália. E eu também utilizo para estabilizando ali o incômodo dos pés durante todo esse tempo de estampa. É um reinado de um ano inteiro de dedicação que vira 70 minutos de desenvoltura. Gingado, elegância, representatividade e um olhar irreverente para poucos. Se essas soberanas fossem dar dicas umas para as outras antes dos desfiles, tenho certeza que elas diriam. Levanta a cabeça, rainha, e segue. Senão, a coroa cai. Se levanta, minha trigo se levanta, é com a tua voz para o mundo ouvir.